Nas montanhas húngaras de Pilis, apenas 20 minutos da capital, Budapeste, há uma pedreira abandonada que está no centro de uma polêmica entre investidores e residentes. A maioria das florestas destas montanhas são áreas protegidas, mas a pedreira ficou de fora e agora pode ser reaberta. Nas montanhas Pilés, também conhecidas como os pulmões da capital, esta rocha aparentemente inútil está a fazer manchetes. Este calcário quebra-se facilmente, tornando-o ideal para a construção de estradas. As populações locais não querem ver a colina arrasada e 15 mil árvores cortadas e participam em peso nas audiências da Câmara Municipal. Chega de roubo, chega de privatização, chega de empobrecimento. Eles devem deixar, pelo menos, a natureza para o povo, para que possamos chorar. Legalmente, a pedreira pode ser reaberta. Os municípios só têm uma palavra a dizer em relação às estradas. A presidente da Câmara, de Plissanto, aldeia mais próxima, alerta para o risco do desaparecimento de habitats importantes e espécies raras. A autarca lamenta a falta de vontade por parte dos proprietários da pedreira em dialogar com a comunidade local. Ninguém contactou o município, nenhum dos proprietários. A presidente da Câmara pediu aos habitantes para não cederem e os habitantes estão mobilizados. Tudo isto por aqui é uma floresta natura 2000, o que significa que é uma área florestal protegida a nível nacional. Exceto esta secção, que só não é porque é uma secção de mineração. De resto, todas as florestas, todas as matas, tudo ao redor é fortemente protegido. Claro que, se a mineração começar aqui, os camiões irão constantemente passar por esta área, arruinando todas estas árvores. E sem mencionar que isso significaria cortar aproximadamente 15 mil árvores para começar a mineração aqui. Eronius tentou falar com os proprietários da pedreira, mas não conseguiu um comentário. Para já, os habitantes conseguiram uma pequena vantagem. Quando os planos de reabertura da mina foram conhecidos, formou-se uma enorme resistência civil. Pouco depois, o proprietário decidiu interromper temporariamente o processo de abertura. A pílhós pílhós de redor a pílhós de redor. A pílhós 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 de redor.